A sala do cara tentando fazer as músicas com o Milton Salles e com o Brawl. Falei, ó, esse é o parceiro lá da São Beto. Eu falei, não, eu conheço ele já, e pá. E aí a gente fez a música lá, o Bibi Boys. É, que era o nome do conjunto do Brawl e do Blue. Aí ele trouxe o Blue, e eu conheci o Blue, depois eu trouxe o Ed Rock, a gente se conheceu. Eu e o Brawl começamos a trabalhar de boy, eu trabalhava de boy numa corretora de valor no centro. Aí o Brawl tava desempreado, eu chamei ele pra trabalhar, consegui emprego pra ele lá também. A gente começou a ficar truta, mano, parceiro. Aí o Brawl falou pra mim, ó, mano, o que você acha de nós juntar, né, meu? Porque o Bibi Boys, o Brawl Blue, não tinha DJ. E o Ed Rock, era eu o DJ, eu o Ed Rock cantando. E ele começou a me chamar pra ir pros lugares com ele. As poucas oportunidades que tinha, ele me chamava pra ir tocar. E eu fui, eu ia. E aí, quando ele veio com a ideia, ó, mano, ó, tô com uma ideia do conjunto aí pra nós, chama Racionais. Aí eu falei, Racionais? Achei mó esquisito, né, mano? Aí ele falou assim, não, mano, Racionais é o bicho, né? Ele sempre teve muita opinião própria, assim, né? Mesmo ele tendo errado, ele vai até o fim, né, meu? Não, Racionais é foda. Aí eu falei, ah, mano, ó, aí eu passo uns dois dias e falo, ó, Racionais é foda mesmo, mano. Então é Racionais. A Zimbábue lançou essa coletânea aqui, ó, Consciência Black, que é que traz duas músicas do Racionais, que é a Tempos Difícil e a Fônico na Zona Sul. Que é a música que estourou na época e vários caras comentaram, falaram, pô, o cara tá falando um bagulho que acontece mesmo. Até então ninguém tinha ouvido um rap falar de uma realidade que acontecia, morou? Aí depois desse, fez sucesso, a gente conseguiu lançar o nosso primeiro disco. Até então tinha o Taíde, o Jack falando de outros assuntos. E veio o Racionais falando da criminalidade, de droga, de prostituta, morou? De polícia, principalmente polícia, que ninguém tinha coragem de falar. Aqui tem a música Racistas Otários. E esse daqui foi a maior vendagem até então, né? O Raios do Brasil nosso disse também, a maior vendagem que teve no rap. Depois do Gabriel, 200 mil cópias. Depois a gente ficou quatro anos sem gravar e veio o Sobrevivendo no Inferno, que vendeu 500 mil cópias e 500 mil pirata. Um milhão de cópias. Sim! Um milhão de cópias. 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 Música 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 Infelizmente, é acontecido muita coisa ruim no país e acho que essa população que está aqui, que pinta a madeira do Brasil, não tem sido muito beneficiada ou não tem tido muita sorte, sei lá. É interessante se o Brasil, de certa maneira, abraçasse a bandeira ou de coração as pessoas que moram nesse país, que gostam tanto dele. Os caras vieram para fortalecer o rap, né? Então tem o rap antes dos racionais e depois dos racionais. Aquele moleque sobrevive como mando dia a dia, tá na correria como vive a maioria, preto desde nascença e escuro de sol, eu tô pra ver ali igual no futebol. O rap na sala entrou na rádio e depois dos racionais. Começou realmente a tocar em várias águias e depois dos racionais que o rap entrou na rádio. Morava em Minas Gerais e depois tava no Rio e tocava lá. Então não tocava, o único, o único, o único rap, o único, o grupo de rap que tocava em rádio fora de São Paulo era racionais. Sou louco, a noite chega e o frio também se demora e a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Dez anos atrás, eu acreditava que quando eu ia chegar nos lugares, o pessoal ia me conhecer, não pela televisão, não por programa de auditório, mas sim pela fama. É que nem o crime. Você é um cara certo no crime, você cria fama. Se é um cara respeitado, você mata ninguém, você faz maldade, você vem e você bota. É que nem nós. A gente é respeitado em todas as cadeias, todas as favelas, todas as capitais, moramos no interior, todas as periferias. Por quê? Porque os caras sabem a nossa caminhada, moramos. Sabem a trajetória. Não dá pra você divulgar o seu trabalho numa televisão que só te ridiculariza. Tipo, você vai no Faustão, mano, você vai cantar, enquanto você tá cantando o Faustão. E ele faz ao vivo mesmo. Ô, o cara é fudido mesmo. Ah, vai se fuder, né, mano? Não dá pra ele, pô. Quatro pretos falando uns bagulhos cegos pra caralho. Vai lá, num monte de mulher pelada rebolando e o cara falando, ah, 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 ah. É o Racional de MC, direto do Capão Redondo. Ah, não dá, né, truto? Fala aí. O disco, de repente, entrou aí nas paradas e de várias formas, né? Teve rádio que tocou a música.